Olá galera fit, tudo saudável por aí? Nesse vídeo eu vou falar para você o quão é importante usar o tônico Durante muito tempo, essa etapa eu pulava da minha rotina com a pele O que acontecia? Quando eu usava um sabonete que ressecava um pouco mais a minha pele Eu pensava que era falta de hidratação, colocava um monte de creme, até mesmo algumas gotinhas de óleo Pensando que ia salvar a minha pele, e não, ao contrário, ela ficava soltando vários pedacinhos, várias pelezinhas Aí quando eu comecei a usar o tônico, eu vi a diferença do caramba que faz Então eu vou mostrar para vocês ao vivo agora, olha só Como está super ressecada, eu usei um sabonete para poder retirar a oleosidade, porque meu rosto estava bem oleoso E olha só, ele resseca, tá vendo? Aí eu vou colocar o tônico, eu vou usar esse daqui, nem sei se existe mais essa linha Eu comprei o ano passado na Boticário E assim, pode ser qualquer tônico Esse daqui, ele só vai te adicionar mais alguns elementos Vamos dizer assim, esse daqui é da vinoterapia Então eu vou colocar algumas gotas na mão e vou passar no rosto Então vamos lá filmar bem de pertinho Olha só, tá aqui assim ressecado Vou colocar algumas gotinhas, olha E vou passar Dando batidinha, eu não passo com algodão, porque eu acho que o algodão acaba ressecando um pouquinho Então acaba deixando a minha pele um pouco mais sensível Então eu vou acelerar o vídeo, você vai ver conforme for secando Que esse ressecamento da pele, esse repuxado da pele vai sumir Já está quase totalmente seco, olha Ainda só tem um pouquinho aqui No queixo Mas olha só a diferença De mais pertinho ainda E não está molhado, você passa a mão Está vendo? Somente aqui mesmo no queixo Nessa parte aqui, não mais Então o tônico, ele ajuda a reequilibrar o pH da sua pele Porque o sabonete ele alterou Então de nada adianta, a sua pele está repuxada E você colocar hidratante Vai de tônico que vai resolver a sua pele Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Quais são as propriedades dos tônicos, na maioria dos tônicos E o que ele faz, qual é a função dele na sua pele Vou trazer também algumas receitas de tônico carazeiro também Para dar essa diferenciada E não se você gostou desse vídeo Dá um joinha aqui embaixo para mim Deixa nos comentários se você pula essa etapa Ou se você faz essa etapa há um tempo E o que traz benefício para a sua pele Então fiquem com Deus até amanhã e não se esqueçam Juntos somos mais fortes! Amém